Vamos falar a verdade, ser imortal ia ser tesão pra caralho, hein? Então, galera, esse é o primeiro Estranha em Dica e hoje nós vamos falar sobre um anime. Esse anime que a gente vai falar hoje é um anime produzido pela Netflix e o nome é Ajin. A história dos Ajin são basicamente seres imortais, mas para eles serem imortais eles precisam morrer. Se você cortar um braço do Ajin ele vai ficar sem o braço, mas se você matar ele esse braço vai regenerar de volta. A história gira em torno de um jovem chamado Kei, que é um jovem estudioso lutando para ganhar sua vida de maneira normal no Japão. Até que um dia ele é atropelado por um caminhão e percebe que ele é um Ajin. Do nada a vida inteira dele muda com agentes indo em busca dele e tentando caçar esse Ajin. Inclusive até os amigos dele querem capturá-lo, pois sabem que se você capturar um Ajin, mano, você ganha dinheiro pra caralho. Então a vida do cara é virada de cima pra baixo completamente quando ele se vê sendo perseguido e ele começa a ver Que porra é essa? Agora eu sou imortal. Como é que funciona esse caralho? O anime é completamente sanguinário, assim, não é algo voltado pra criança. A quantidade de sangue é realmente absurda. No meio dessa jornada ele sabe que existem outros dois Ajin no Japão. E ele começa a ver que porra é essa? O que é ser um Ajin? O que significa ser um Ajin? É nisso que ele conhece o Sato, que é um Ajin extremamente foda que já está aí há um certo tempo e quer aliciar ele, né, aliciar o Kei para o lado dele. Basicamente esse anime todo tem uma treta Xavier e Magneto. O Xavier sendo o Kei, o cara que acha que os Ajin devem viver com humanos, e o Magneto sendo o Sato que acha que os Ajin são mais poderosos que os humanos. Tem toda uma trama muito legal, como aqueles animes japonês tendem a ser o personagem principal, o protagonista, acaba sendo extremamente inteligente, extremamente foda no que ele faz. E cara, a trama é simplesmente sensacional. Eu sentei pra assistir o Ajin e eu tava meio assim, ah, isso aí deve ser meio mesmo. Gameplay no primeiro, não consegui parar e a temporada inteira ter acabado, cara. É muito bem construído, muito divertido e também tem umas outras questões que, assim, eu não vou spoiler aqui, mas a imagem da capa do Ajin vocês veem como se fosse uma criatura humanoide, assim, toda negra, como se fossem faixas negras. E aquilo é algo produzido pelos Ajin, é como se fosse um espírito protetor deles que eles podem controlar. Então, durante toda a série, você vê essa trama do Kei. Porra, será que eu vou ficar do lado dos Ajin? Será que eu vou defender os humanos? Sendo que os humanos estão caçando ele. E ainda tem um terceiro personagem, que é o Tossaki, cara, que é um cara do governo especializado em capturar Ajin. Então, eles estão estudando quais são os poderes dos Ajin e também tem uma pira, digamos, do FBI americano entrando e fazendo pesquisa e dando mais informações pra eles. E todos os países têm essa trama, eles querem capturar os Ajin para eles poderem estudar exatamente até onde que os Ajin vão. Mano, eu gostei demais desse anime, por isso que eu resolvi colocar ele aqui como o primeiro Estranha em Dica. Uma coisa que eu peço pra vocês aí que estão assistindo, se vocês gostaram desse anime, se vocês gostaram dessa ideia do Estranha em Dica, por favor, me mandem coisas. Pode usar a hashtag no Twitter, hashtag Estranha em Dica, que eu vou estar acompanhando, com coisas que vocês mandam pra mim pra eu acompanhar e ver se eu gravo um vídeo a respeito disso também. A ideia desse programa é ser um programa nosso, onde eu apresento coisas pra vocês e vocês também apresentam coisas pra mim pra eu poder gravar um vídeo. Gente, muito obrigado, esse foi o primeiro Estranha em Dica, eu espero que tenha muito... Nossa, eu tô tipo, como é um programa de Flander, eu fico todo tipo... Mas calma que com o tempo é o melhor. Eu espero que vocês tenham gostado, deixa um like, compartilha aí se vocês acham que mais pessoas merecem ver essa série. E gente, um grande abraço e... Falou! Falou! Eu queria ser imortal, assim. Só que imagina a quantidade de roupa que você ia perder, tipo sangue, tipo... Pfff, pfff, pfff...